Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria essa pomadinha aqui, ó, pra fita aqui. Eu uso bastante sempre e acabou. Queria ver se tinha outra. Uhum, eu vou pegar pra ti. Mas foi o médico que te indicou essa aqui? Não, na verdade, a minha irmã, que tinha sempre, ela foi no médico, o médico receitou pra ela. Daí eu aproveitei e usei. Funcionou, daí eu uso sempre. E tu usa com frequência? Sim, é que de uns meses pra cá vem tendo bastante afta. E é um saco, porque toda hora que eu encosto ali fica doente. Sim. Ah, tu sabe que esses problemas assim com afta e algumas lesões na boca podem estar relacionadas ao fato de alguns tipos de alimento que tu come? Ou até mesmo com o hábito de fumar? Não sei se tu... É, e eu sou fumante, sabe? Eu até tentei parar por um tempo sozinha, mas é difícil. É, não. Eu vou te aconselhar, então, que tu procure, de repente, um dentista ou médico pra dar uma analisada nas lesões. Porque como tu me relatou que vem tendo com frequência, faz alguns meses, seria importante dar uma avaliada melhor nas suas lesões. Não vou te dizer que esse aqui vai resolver teu problema. Nesse primeiro momento pode ser que até que te ajude, mas seria bom tu dar uma procurada num dentista ou num médico. Tá, tá certo. Acho que eu vou marcar uma consulta mesmo. Então tá, eu vou levar ela. Só passar no caixa. Obrigada. De nada. Obrigada.